Um homem de 26 anos foi descoberto por militares da polícia e pelos cães farejadores vendendo drogas na cidade de Manhoaçu, maior. Além dos entropecentes, armas de fogo e outros objetos foram apreendidos com o suspeito de 26 anos. O tenente da polícia militar, Jorge Werner, ele gravou um vídeo. Coloca o Werner pra falar aí. Durante a operação, foi utilizado o emprego, o recurso do campo de fada, sendo localizado dentro de uma residência denunciada porções de entorpecente, sendo um indivíduo preso por tráfico de drogas. Nas emediações da residência, também foi localizada uma arma calibre 9mm de fabricação turca, juntamente com um carregador, com a dentro de seis munições, que foi achado também no entorno da residência. De toda a operação, um indivíduo foi preso. Foi uma importante resposta que a polícia militar pode dar, tirando circulação, quantidade de entorpecente e essa arma de fogo.